Pronto, pessoal, estamos agora na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Candês. A gente vai dar uma voltinha aqui na feirinha de orgânico, na feirinha livre que tem aqui em Candês. Fica aqui na Rua do Eixo de Candês. Vamos atravessar agora a pista para dar uma chegada a hora. O evento na frente. É a mesma rua que fica o mercado de peixe de Candês. Essa feirinha acontece toda noite de quarta-feira. Acho que começa de 5h30 da manhã até meio-dia. Agora estamos lá começando às 9h30 da manhã. A gente vai aguardar o sinal fechar aqui para a gente dar uma atravessada aqui para poder chegar lá na feirinha. O nome da rua... Anissé. Anissé, Valejão? Não, Anissé, Valejão é de vocês. É Rua Doutor Aníbal Ribeiro Varejão. Acaba de 7h30. Isso. Rua Doutor Aníbal Ribeiro Varejão, aqui em Candês. Nós estamos agora na feirinha de orgânico de Candês. Começar pelo lado de cá. Mostrando, pessoal. Olá, boa tarde, Candês. Bolo, espelho, tudo aqui é orgânico. Tudo material orgânico, a nossa própria, a maioria. Tapioca, bolo, bananas, bastante frutas e verduras aqui, porque o pessoal vem dentro da feirinha de candeira. Os legumes aqui, ó. Se eu consigo falar com alguém aqui, se alguém está disposto a conversar. Só trabalhando, eu não quero atrapalhar, né? Massa tapioca, coentro, salsa, cenourinha. Olá, tudo bom? Estou filmando aqui para o YouTube. Não tem problema, não. Está filmado aqui para o YouTube? Estou pegando. Isso aqui é horta de vocês próprias? É. Hortação própria? É. Ah, tudo certo. Obrigado. Chuchuzinho, mamão. Estou embordando. Para quem curte aqui, ó. A feirinha é pequena, é curtinha. Mas tem uma variedade até boa. Massinha de mandioca também. Olá, bom dia. Bom dia. Vou filmar a dazinha aqui para o YouTube. As bananinhas aqui, ó. Yummy. 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 Eu tenho um pediço em casa. Cai tudo no chão e não pego nada. É. Vai sair, sai na... YouTube. Na TV ou no YouTube? YouTube. E é? YouTube. Sai hoje mesmo? Acho que vou colocar hoje. Colocando hoje. Mas depois vou postar hoje. Explorando ao redor do canal. Olha o coco seco. O coco seco? Olha a coisa... Isso é a casca de madeira. Coisinha bonita, ó. Ah, legal. Coco verde, galinha de capoeira, pato, domina, chá. Essa ela vem de pato também? Galinha de capoeira. Isso. Dá cortadinha, tratadinha, limpinha. Ah, legal. Perguntando aqui para o pessoal ficar por dentro. Quanto é o quilo do pato? R$32,00. R$32,00. E a galinha de capoeira? Eu também, R$32,00. R$32,00 também. E já vem tratadinha? Já limpa a tratada, só botar na panela. Aí é bom demais. Funguizinho para a capoeira, separada. O pior é que tem a tratada, não? Não é? Já cortada. É só cozinhar e comer. É só fazer cozinhar, né? Cozinhar e comer, né, velho? Que é o melhor. Fogo foguinho. Fogo foguinho, é. E se o fogo do fogo de lenha é a panela de barra? Melhor ainda. Melhor ainda. Isso aqui é o que, amigo? Estrumo. Ah, estrumo, né? Ah, legal. A ferolazinha aí, ó. Enquanto. E só vai até aqui, né, filhinho? É. Só até aqui, né, filhinho? Obrigado aí, amigo. Bom trabalho para vocês. Pronto, pessoal. Então, voltou aqui um pouquinho para mostrar os peixinhos aqui. Que no final da feirinha tem o mercado de peixe, não é isso? Mercado de peixe? Mercado de peixe de candeias. Pronto, aqui o peixinho, ó. Carapé-bazinha a partir de quanto? 40 reais. 40 reais o quilo. Primeira toda. Pescado aqui no mado de candeias. É, é verdade. Deixa eu chegar aí perto dessa. Essa é o quê? Que eu não entendi peixe. Não é. Isso é serra? É. Ó, é peixe de serra aí, top. Deixa eu enquadrar aqui que eu estou meio cego. Top mesmo. Tá quanto o quilo da serra? 30 reais. 30 reais. Olha, peixinho. Chegada ontem à noite. Olha aí, ó. Chegada ontem à noite. Pescado pelo pessoal daqui dessa coluna de pesca daqui de candeias. Aqui no mercado de candeias. Fica aqui na rua Aníbal Ribeiro Varejão, né? É Aníbal Ribeiro Varejão. Pronto, aí você vem para a feirinha, compra ali as verdurinhas, compra o peixinho aqui no mercado de peixe de candeias. E açaí cortadinho, prontadinho. É só colocar na panela, jogar o tempero e botar para dentro. Camarão. Mostra o camarão. Camarão. Esse que é um top. Vou mostrar de perto. Só filé. Deixa eu pegar aqui. Olha aí, ó. Camarãozinho aqui top. Chegando aqui, procura amaro que eu tô no camarão direto. Camarão direto. Tá quanto camarão mesmo? Tá, 37 por grande. 22 gramas. 37. Pronto. Procurar quem? Amaro do camarão. Amaro do camarão. Pronto, pessoal. É isso aí. Peixinho aqui, eu vou mostrar aquela tabela. Tem uma tabela ali, ó. No dia de hoje. Hoje é dia 8, né? 8 de julho. O preço é esse. Pode ser que você chegue aqui e ninguém sabe. A inflação tá grande. Mas hoje o preço é esse aí, ó. Cioba 40 reais, cavalo 35, dourada 40 e por aí vai. Dá um print aí na tela e dá uma olhadada nos peixinhos aqui em Candês quanto é que tá. Então aqui em Candês, é praia, é supermercado grande e também tem feira. Pra quem gosta, tem coisa melhor. Beleza? Até o próximo. Vamos embora. Continuar aqui na feira. É isso aí. Tem melzinho também orgânico, ó. Olá. Problema, problema em filmar? Posso filmar, pessoal? Com certeza, por favor. Pergunta porque... Aqui são as medicinas da abelha, né? Certo. Deixa eu dar uma chegada aqui lá pra trás. Pronto. Nós temos o pólen, que é um dos alimentos mais fortes na natureza, em contraste na natureza. Certo. Ele baixa triglicerídeo, baixa colesterol, baixa pressão arterial, tem de 30 a 35% de proteína. Então é um super alimento, né? O pólen das abelhas, pessoal. Eu agradeço, senhor. Tá certo? Mas fica à vontade, que atendeu o seu cliente aí. As medicinas da abelha, viu? Venha, chega aqui pra feira de cambeja. Pronto. Valeu. Hoje é isso. Tudo orgânico aqui, viu, gente? Tudo orgânico. Pode chegar. Beleza, muito bom. Muito obrigado. Valeu, obrigado aí. Obrigado a ser, irmão. Canal explorando ao redor. Explorando ao redor. Certo que é, né? É. Tá certo. Obrigado. Opa, bom dia, amigo. Pode dar uma filmadinha aqui, no YouTube? Beleza. E os queijinhos da onde? Cachoeirinha? Cachoeirinha, Lagoinha, Aventurosa. Pronto. Ah, massa. Massa, mais. Uma filmadinha que o pessoal dá uma... Atítulos de informação. O queijo de manteiga. Quanto é que tá? 45. 45 queijo de manteiga. Queijo de manteiga é 45 reais. Manteiga. Caicó. Cachoeirinha tá 42. 42. 18,90. Beleza. Mas manteiga é 7 reais. 7 reais. 250 gramas. 250 gramas. 200 gramas, certo. É exato. 250 gramas. E queijo coalho? Qualho é a partir de 28,90. 28,90. Tem o furado de granadurão pra 34,90. E tem o tipo A pra 37,90. O furado? É 34,90. O furado é 34,90. E por causa do furado, qual a diferença? O furadinho é natural, né? É natural. Beleza. Vamos saber. Castanha. Sim, castanhazinha. Castanhazinha é boa. Salgada sem sal, natural. Aí não precisa o camarada de viajar pro interior pra comprar coisa boa. Vem aqui. Toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira. Começa que hora essa feira? A partir de 3 horas vai bater. 3 não é? 3 da manhã. É bem, não é? Vai até meio-dia. 10,11 horas. 10,11 horas. Já tá no finalzinho. Obrigadão aí. Boas vendas a vocês. E aqui é um barraquinho de tempero. Tempero. Posso filmar, né, amigo? No YouTube. Temperozinho aqui natural, orgânico pra galera. Dá uma chegadinha aqui. Temperozinho aqui. Já perguntando aqui. Pra informar o pessoal aqui do vídeo. Oi. Tá quanto? O tempero tá 4 reais e os chás a partir de 5. Chás a partir de 5. Beleza. Pronto, pessoal. Tá vendo aí. É pra o YouTube. Canal Explorando ao Redor. Ah, toda semana vem uma. Toda semana vem uma, né? Pronto. Eu não vi ainda, cantinho. Tem que pegar o nome do canal. Ou pesquisar. Feirinha de orgânico no YouTube que aparece. Vai parar pela vida. É? Já vi, é? É. A divulgação é a seguinte. Vem muito toda semana. Já vi. Vai juntando aí. Já vi. Três que eu ia trabalhando. Tô me publicado aqui hoje. É a outra feira. Ô, cidadão, tem lixo por ali. Tá certo. Obrigado aí. Boas vendas pra vocês. Bota um lixo. Vamos botar uma barraquinha de queijo aqui. Queijo. Manteiga. Material aqui. Coxinha. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Só chá. Só chá é assim. Aí hoje eu tô com só chá. Já acabou. Bota. Bom dia. Dá uma filmadinha aqui pro YouTube. Beleza? Deixa eu aqui já volto pra filmar aqui os queijinhos. Olá. Olá, bom dia. Filmando aqui pro YouTube. A senhora vende o quê? Eu vende frutas. Ah, frutas. E poupas também? Ah, poupas é ele. Ela fruta, ela que já tá recolhendo. E tu poupas? Poupas e frutas. Ah, beleza. E poupas a partir de quanto tu tem? Três reais. Três reais? É. Quer dizer, hoje mais não, né? Hoje mais não que tu já tá recolhendo. Isso. Tá certo. Mas aí, toda semana tu tá aqui. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Deixa eu dar uma filmada aqui na placa e o pessoal do canal vai aproveitar e dar uma olhada aqui. E ó. Poupas a partir de três reais. Aí vocês podem ver que tem açairola, cajá, caju, uva, graviola, cupuaçu, manga, goiaba, açaí, amarino, maracujá, araçá, pitanga, mangaba e pinha. É que completo. Tem de tudo. Beleza aí, cara. Boa gente. Aí já tá largando, né? E aí, isso aqui é a feirinha de candeia, feirinha de orgânico de candeia, né? A gente já vai aqui, concluindo o vídeo. Jogamos agora com mais ou menos, quase 12 minutos de vídeo. Queria se eu consigo mais alguma barraquinha pra dar uma filmada. Ah, tem uma coisa ali que é legal. Olá. Tá quanto? Fava, né? Mostra aqui pra quem não conhece. Fava. Comida típica aqui do interior do Pernambuco. Cozinha muito boa. Oito reais, não é isso? Oito reais, meio quilo. Meio quilo. Tá certo. E a pimentinha aqui, a pimentinha? Tem a pimentinha, ela é mais forte e ela é mais fraquinha. Certo, mas não... Dez reais. Dez reais. Experimenta artesanal. É, isso mesmo. Experimenta artesanal aí pra quem gosta. Caseira. É, é artesanal. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Vou filmar aqui o queijinho da mulher. Vamos lá. Filmando aqui pro YouTube. Tá a partir de quanto o queijo coalho? Trinta reais o quilo. Trinta reais o quilo. Do furadinho. E manteiga? O queijo de manteiga tá trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e quatro. É, e trinta e seis o de raspa. Ah, beleza. E esse queijo é do interior? Cachoeirinha. Cachoeirinha. É o melhor. Ah, esse aqui é o de raspa, né? É, com raspa de raspa. Deixa eu dar uma mostrada aqui pro pessoal. Esse que é o bom. A manteiga? Oito reais. É duzentas gramas? Sim, duzentas gramas. Manteiga aí artesanal, duzentas gramas. Tá certo. Obrigado aí, boa feira pra vocês. Pronto, galera. É isso aí. Feirinho de orgânico de candês, toda quarta-feira. Aqui na rua Ribeiro, rua Aníbo Ribeiro Varejão. É, vou pra ele. Beleza? Toda quarta-feira, a partir de cinco da manhã, já tá rolando aqui a feirinha. Então, agradeço a todos que vivem o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau. Tchau.